Música As filmagens em cabaceiras estão sendo feitas debaixo de um sol de 40 graus, o que obriga a equipe a usar filtro solar e a se proteger na sombra para aguentar o calor do cariri. Moradores de cabaceiras estão atuando como figurantes na produção da Rede Globo. Como é que está sendo essa sua experiência com o cinema? Não, está bem, graças a Deus está bem, eu estou aqui trabalhando e ganhando meu dinheiro. No elenco principal, Matheus Natingale faz o papel de João Grilo. Vamos lá. Ação. Dá-lhe essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que que eu quero uma gaita? Pronto. Marco Nanini é o temido cangaceiro severino. Mas de gaita que cura ferimento de rifle é a primeira vez. Uma cura? Essa gaita foi bendita por padecer, se for coisa dele morrer. Só acredito em ver. Celton Melo interpreta Chicó, o mocinho da história. É o personagem clássico do Ariano Suassuna, do Alto da Compadecida, que é na verdade o braço direito, o companheiro de João Grilo nas proezas dele. Outro destaque da nova série da Rede Globo é o figurino. São mais de duas mil peças para vestir atores e figurantes. A gente só tem tecido natural, a gente não tem nenhum tecido que seja sintético ou que seja nylon, não só pela época, mas porque a gente foi em cima desse tratamento. A gente veio uma semana, um mês antes para Paraíba e comprou coisas assim. Uma rede virou um vestido romântico, um labirinto, uma toalha de mesa de um labirinto virou a gola de uma blusa para a mulher passear na rua. Uma esteira virou uma bolsa de cangaço rústico. A gente reapropriou todos os materiais daqui do norte, nordeste, para fazer uma coisa arcaica e ao mesmo tempo medieval. Diversão garantida ou seu dinheiro de volta? Minha nossa senhora, só tendo sido abençoada por meu pati-paticisso. Tchau!